Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Em primeiro lugar, acreditar nas pessoas, acreditar na capacidade de produção. Por menor que seja o pedaço de terra que tenha, a tecnologia que tenha, o recurso que tenha, por menor que seja, sempre tem um sonho e sempre tem capacidade de produzir, sempre tem capacidade de superar. E o plano, ele nasce disso, dessa orientação política de fazer e de acreditar. E fazendo isso de uma forma com a inclusão produtiva, com um elemento que eu acho que é central e que fundou essa estratégia no urbano e no rural, mas sobretudo no rural, é uma estratégia de chegada, de ir até as pessoas, de fazer com que o Estado, com que a política pública chegasse efetivamente aonde tem de chegar e, em especial, aonde ainda não tinha chegado. Então, essas várias pessoas que vocês comentaram aqui, que chegaram na propriedade, que foram até lá, que era um monte de gente chegando lá, é exatamente uma estratégia de chegada, de levar essa política pública lá para estimular o potencial de produção para a segurança alimentar daquela família, em primeiro lugar, e também para a geração de sedentes. E uma coisa que eu acho que também é importante na estratégia, e que a gente percebeu muito claramente, principalmente ouvindo os relatos das pessoas que foram a campo, é de que quase tudo que se produz, o que se passou a produzir, se vende. Ou na alimentação escolar, ou no PAA, ou para os vizinhos, ou para a comunidade. Por quê? Porque, junto com a inclusão produtiva, se soma o conjunto da outra política, por exemplo, da valorização do salário mínimo da aposentadoria rural e do Bolsa Família. Então, se gerou uma dinâmica econômica nova nessas comunidades, em especial de segurança alimentar e de busca por mais alimentos, onde qualquer estímulo de produção, seja do coentro, da galinha, do leite, do bode, do feijão, encontra mercado porque as pessoas têm renda e querem comer, e estão comendo mais e estão comendo melhor. E isso é importante porque também faz aumentar não só a produção, a segurança alimentar para a família, mas também a renda, para melhorar a ir da escola, para comprar o computador, enfim, para melhorar de vida. E um terceiro elemento que eu acho que é fundamental, são os instrumentos que eu acho que nós montamos e construímos para a estratégia. Porque eu acho que não é pouca coisa, e eu acho que é muita coisa, e é uma decisão muito corajosa e audaciosa, nossa, do nosso governo, todos nós juntos, de pegar recurso do Tesouro e colocar à disposição de milhares de famílias para montar um projeto de inclusão produtiva e colocar um recurso não reembolsável. Isso não é pouca coisa, isso revela uma decisão e revela uma disposição firme e forte de um governo de encarar esse desafio. E junto com assistência técnica, que tem a ver com a orientação técnica, sim, mas é muito mais do que isso. É uma forma de chegada, é uma forma de orientação, é uma forma de apresentação, é uma forma de acompanhamento, e é uma forma de fazer com que o Estado, com que o conjunto da política pública chegue até esses agricultores para inserir nesse processo. Então, acho que nós também acertamos muito, e tivemos a sorte de contar com esse entendimento e com muita parceria para fazer a chegada desse projeto. E um outro elemento central, que a gente já vê muito claramente nos depoimentos e nas falas, e que eu acho que é uma estratégia também de futuro importante, é a conexão desta política, que em muitos casos é um primeiro passo, com a articulação com as outras políticas, por exemplo, a política de crédito, a política do garantia safra, que a gente já fala tanto, a documentação, que é acesso a direito, o transporte, a educação, a saúde, a inclusão produtiva, enfim, todo o conjunto, o PRONAF, o conjunto de ferramentas que a gente tem. Então, é como entender o rural, a inclusão produtiva, o início e a estruturação produtiva e a continuidade. E eu termino dizendo que eu acho que tem duas componentes também importantes nessa nossa estratégia, Tereza, que é, quando a gente trabalha e trabalhou esse programa, e essa estratégia, nós também, o programa também trabalha com o sonho das pessoas. Porque, eu me lembro, eu tive a oportunidade, lá em 2011, de visitar algumas famílias, poucas, mas algumas famílias, quando a gente estava fazendo a capacitação dos técnicos, enfim, para conversar com as pessoas, ir na propriedade, na casa. E todas elas tinham um sonho. Todas elas diziam, olha, eu quero fazer isso. Eu quero ter o meu verdinho. Outro dizia, olha, eu já peguei aqui, eu já tinha algum recurso, comprei um animal, já teve cria, eu já vendi essa cria, agora eu quero comprar um outro animal, mas eu não tenho água para seguir. Ou seja, todo mundo tinha o seu sonho. E, quando a gente chega com essa política, eu imagino que tenha sido assim, chegar na propriedade, conversar com as famílias, é falar sobre o sonho que elas têm, sobre o que elas querem fazer. E colocar um acompanhamento técnico e recurso à disposição para um projeto de inclusão produtiva, é colocar uma política pública também a serviço do sonho das pessoas e das famílias. E isso significa construir um país mais igual. É reduzir a desigualdade por meio de oportunidade. É dar oportunidade para quem não tinha, para quem sempre teve o potencial, sempre teve o sonho, mas faltava oportunidade. A oportunidade por meio de uma política pública tão corajosa e tão importante como essa, que eu acho que tem um sucesso enorme, embora não seja perfeita, que é o nosso plano Brasil Sem Miséria de Inclusão Produtiva no Meio Rural. Então, parabéns a todos. A luta continua, a luta está reeleita, o nosso projeto está reeleito, continua, e um bom trabalho. Obrigado. Agradecemos as palavras do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor Laudemir Miller, e retratamos a errata feita anteriormente. Ouviremos agora as palavras da senhora ministra, Tereza Campelo. Muito bom dia a todos, a todas. É uma alegria estar aqui. Nós estamos abrindo, na verdade, um ciclo de dois dias de... Intensa emoção, acho que, para mim e para todo mundo que participou dessa longa jornada da Agenda do Brasil Sem Miséria. Hoje nós temos esse seminário tratando da inclusão produtiva, encerrando e prestando contas para vocês. Hoje, à tarde, vocês vão receber esse caderninho que traz os resultados da inclusão do Brasil Sem Miséria no meio rural, que é uma parceria nossa com muitos, em especial com o MDA, com o INCRA, com o CONAB, com o Ministério do Meio Ambiente, com parceiros dentro do governo federal, mas também com a ASA, com o Movimento Sindical Rural, com entidades que nos apoiaram ao longo de todo esse processo. Então, nós abrimos hoje, ao longo do dia, esse evento. À tarde, vocês vão receber o material que está saindo do forno. Veio aqui um primeiro para mim, para poder mostrar e dar concretude. Então, a ideia não é a gente ficar falando de um monte de números aqui, porque os números que vocês têm acompanhado e eles vão estar no material, é poder um pouco discutir a estratégia, discutir até onde nós avançamos, discutir o sonho e continuar sonhando. Então, a ideia é fazer um debate mais sobre a política pública mesmo, o que a gente tem de balanço, o que a gente tem de resultados, não em cima dos números, mas do conceito. Hoje à noite, eu aproveito já para convidar todo mundo, nós temos às 18h30... É aqui, Marcia? O lançamento de um livro do Brasil Sem Miséria, que traz também a agenda da inclusão produtiva rural, da inclusão produtiva urbana, mas é um livro bastante robusto, mostrando tudo o que nós fizemos ao longo desses quatro anos. Nós fizemos questão de registrar, acho que é a primeira vez que a gente consegue entregar todas as nossas metas, tudo o que a gente se comprometeu lá ao lançar o plano, em 2 de junho, a gente entregou, aliás, entregou mais, a última coisa que faltava entregar era as cisternas, que estava a gente ali monitorando, cisterna por cisterna, vamos entregar mais do que a gente tinha se comprometido. e estamos conseguindo botar na mão, prestar contas à sociedade ainda dentro do próprio período, porque o nosso mandato termina dia 31 e estamos ainda trabalhando e, na rua, mantendo nossas ações, porque elas não param, o Bolsa Família não para, a ação de fomento não vai parar, as nossas ações de acesso à água não vão parar. Então, estamos prestando conta desse grande movimento que nós fizemos hoje à noite, que a gente queria convidar todo mundo para o lançamento do livro, e amanhã, ao longo do dia todo, nós temos os diálogos com a sociedade civil, que fez parte da agenda do Brasil Sem Miséria. Quando a gente construiu o Brasil Sem Miséria, antes de lançar o plano, nós ouvimos os movimentos, sentamos com o movimento do campo, com o movimento sindical urbano, com vários atores da sociedade, religiosos, e apresentamos a proposta e, de lá para cá, a gente vem fazendo essas conversas regularmente e amanhã é a última, não é, Chico, desse ciclo que se encerra hoje. Então, queria cumprimentar a todos, em especial o Laudemir, nosso parceiro aqui em seu nome, cumprimentar toda a equipe do MDS que nos acompanhou nessa longa jornada. nós temos uma ação com o MDA, com o INCRA, com a parte da CONAB que nos apoia diretamente, e com a equipe do Ministério do Meio Ambiente, que eu acho que extrapola muito não só a gente ter um mesmo objetivo e um mesmo sonho, mas nós temos uma relação de história de militância junto e de parceria e de amizade que eu acho que ajuda muito. E, ao longo desse período, que foi de muito trabalho, isso só se fortaleceu. Então, eu acho que é uma alegria muito grande ter podido trabalhar com vocês. Cumprimentar nossos secretários aqui do Ministério do Desenvolvimento Social, Marcelo Cardona, nosso secretário executivo. Eu cumprimentei você, Laudemir? Não, pulei você também. Falei! Só falei o MDA, não falei o Laudemir. Falei! Ai, que bom! Meu Deus do céu! Eu não dormi direito essa noite, desculpe. Agora vou falar duas vezes. Cumprimentar o Marcelo Cardona, nosso secretário executivo, o Arnoldo Campos, secretário da Cezan, que conduziu na agenda do Brasil Sem Miséria, no MDS, a pauta de inclusão produtiva rural. Cumprimentar a todos aqui do MDS que têm nos apoiado nessa longa trajetória. O Paulo Guilherme, em seu nome, toda a equipe do MMA, a ICMBio, a nossa ministra, que sempre também esteve ao nosso lado. A Andréia, secretária de Desenvolvimento Territorial do MDA, Andréia Butto. Cumprimentar o Carlos Guedes, meu amigo de longa data, e parceiro. Agradecer as palavras generosas de sempre. Cumprimentar o doutor Adoniran, velho traidor aqui da agenda do Brasil Sem Miséria, que nos abandonou num momento estratégico, que foi construir uma América Latina sem miséria, Adoniran. A gente te perdoa. Cumprimentar nossos parceiros aqui, o Felipe Pinheiro, representando a ASA. Agradecer a parceria. Ao longo desses três anos e meio, nossa relação só se intensificou, e certamente a gente não estaria hoje fazendo todas as entregas se a gente não pudesse contar com a parceria, com a crítica permanente, com o apoio e com a execução de excelência que vocês fazem. Cumprimentar o Ronaldo, aqui representando a CONTAG, e cumprimentar todos os movimentos do campo em seu nome. Ronaldo, agradecer a parceria da CONTAG, mas de todos, MST, Via Campesina, FETRAF, movimentos de todo o Brasil, que são parceiros da nossa agenda. João Intini, aqui parceiro do Brasil Sem Miséria, do PAA. E cumprimentar a Maria Verônica, representando os movimentos de mulheres trabalhadoras, que também cumprimam todas as nossas metas. E, por fim, nossos parceiros que vieram aqui. Acho que a Maria Verônica falou uma coisa que é verdade. Acho que, mais do que falar e contar suas experiências, de certa forma, eles vêm aqui dar voz para o que é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui para mostrar que nós cumprimos nossas metas, que nós estamos construindo um Estado diferente. Nós estamos aqui para servir o povo brasileiro e, nessa agenda de inclusão produtiva rural, para colocar o Estado à disposição de vocês. Vocês vêm dar voz para essa população. E fizeram isso. Acho que com o que precisamos ouvir, que é contar a sua experiência pessoal, que é representativa de todo esse povo trabalhador do campo e do rural brasileiro, mas dizer que quer mais, que nós fizemos tudo isso, que é muito bacana, que ótimo, mas que é pouco, que ainda falta luz não sei aonde, que ainda temos que fazer fomento melhor para o que está faltando em tal lugar, porque está faltando água para a produção. E acho que essa é a agenda que temos que ter. dizer que, cada vez que a gente conclui um ciclo, e nós estamos concluindo um ciclo hoje, hoje à noite, amanhã, com esses diálogos e com esse diálogo da inclusão produtiva hoje, nós estamos abrindo um novo ciclo também. E, à medida que a gente conquistou esse patamar, esse patamar para nós tem que ser o piso. Daqui não podemos retroagir, daqui não podemos voltar, daqui só podemos ir para a frente, para cima e querer mais e querer continuar inovando. Quando a gente assumiu, iniciou o governo da presidenta Dilma, a gente vinha de uma trajetória gigantesca de inclusão. E uma trajetória de muita produção e de muita criação e de muita inovação, porque tinha se construído um Estado, dado um cavalo de pau no Estado brasileiro, colocando ele à disposição do povo. Então, a gente olhava para trás os oito anos do presidente Lula, que reformulou todo o Pronaf, que transformou o Pronaf em uma agenda nacional potente, que criou os vários planos, o seguro safra, começou a reconstruir a agenda de assistência técnica, quer dizer, as cisternas, o Luz para Todos, quer dizer, um conjunto de inovações articuladas no campo. e a gente olhava e falava o PAA, tantas coisas que a gente criou e construiu e fez tanto. Aí você fala, bom, aí nós vamos continuar essa agenda. Não, nós fizemos muito mais. Quer dizer, você sai de um patamar de muita produção, de muita criação, de muita inovação, de muita transformação do Estado e hoje a gente olha para trás nesses quatro anos e vê que a gente conseguiu fazer muito mais ainda. Eu acho que esse é o principal elemento que a gente tem que tirar desses quatro anos. Eu olhei e falei, a gente tinha feito tanto em oito anos, conseguimos fazer muito mais em quatro, exatamente porque a gente tinha essa base. Então, nós podemos fazer muito mais nos próximos quatro anos. Não podemos nos dar por satisfeitos. E eu acho que as inovações que a gente implementou na agenda do Brasil Sem Miséria, elas têm que ser registradas, porque elas são muito, muito importantes. A primeira delas, eu acho que é reconhecer que, para chegar nessa população, o rural no Brasil, mesmo o rural da agricultura familiar e camponesa, ele é um rural muito diferente. O rural do Nordeste, o rural do Norte, o rural dos nossos extrativistas, o rural das nossas mulheres trabalhadoras, que é diferente do rural dos homens agricultores familiares, o rural dos assentados. E, em cada um desses diferentes rurais, nós temos aqueles que são os mais pobres, os mais excluídos, que não tinham conseguido acessar a Pronaf, que não tinham conseguido acessar o PAA, que não tinham conseguido acessar a TER, que não tinham conseguido acessar um conjunto de políticas. O que é o Brasil Sem Miséria da inclusão produtiva rural? é dizer que a estratégia para esses tem que ser diferente. Nós não podemos chegar do mesmo jeito. Se a gente tentar chegar do mesmo jeito que a gente chegou para a agricultura familiar já dinâmica, para a agricultura familiar do Sul e do Sudeste, para a agricultura familiar já cooperativada, já incluída, esses vão ficar fora. Esses não conseguem chegar no Pronaf para conseguir ter um recurso para investimento e conseguir disparar um processo que os tirasse dessa situação de miséria. Foi para isso que nós criamos o Fomento, nós criamos o Bolsa Verde, reconhecendo uma situação nas nossas áreas que não só exigiam proteção ambiental, mas exigiam um novo olhar sobre essa população pobre que estava dentro das florestas, que eram ativos ambientais nossos. Nós olhamos as mulheres no campo e dissemos que a estratégia para as mulheres tem que ser diferente. E é por isso que a gente construiu, estamos longe de chegar perto, toda vez vou ficar repetindo isso, mas nós temos que reconhecer o que nós fizemos. Então, são muitas, são muitas as inovações. Ao reconhecer que nós precisávamos de uma assistência técnica diferenciada para extrativistas, para as mulheres, para quilombolas, para ribeirinhos, para os diferentes biomas, reconhecendo que a gente tinha que contratar gente especializada com um olhar diferente para o agricultor pobre no semiárido. Quer dizer, essas inovações só foram possíveis porque a gente tinha caminhado tanto nesses oito anos, mas a gente não se acomodou. E é por isso que a gente não pode se acomodar agora. Nós temos que olhar e falamos que temos que continuar e continuar fortemente, porque ainda tem espaço não só para avançar, não só para garantir o luz para todos, lá para o seu Cosme, e para tantos outros, mas para inovar. Nós temos muito espaço. Ontem eu estive em Fortaleza numa atividade maravilhosa de discussão do Brasil Sem Miséria e pré-lançamento de um filme que tratava do... Um filme, chamo aqui desse lugar, que é feito com beneficiários do Bolsa Família. E uma das coisas que a gente discutiu foi bem interessante, porque estava o Lira Neto, que é um biógrafo, biógrafo de Getúlio, mas de tantos outros, e é biógrafo também da primeira homem no Brasil que tratou da agenda da fome. E ele... Uma das coisas que foi discutida no debate, que é uma história terrível do Ceará e do Semiárido e de uma das piores secas que o Brasil já viveu em 1932, que é a história dos campos de concentração no Ceará, que é uma história terrível, pouca gente conhece, eu particularmente não conhecia, eu já tinha lido a semana passada inspirada nessa, me preparando para esse debate, e ontem a gente discutiu isso, e é um negócio terrível. Quer dizer, as pessoas viveram uma seca dramática, você conhece essa história, Chico? Você conhece essa história? Estava lá o Daniel de Souza com a gente, estava... A história é terrível. Vou falar um segundinho para vocês, porque eu acho que a gente também não pode... Nós vamos ter que olhar melhor a nossa história, até para que isso nunca mais aconteça. Mas, olha só, a gente viveu uma seca terrível em 1932, e levas milhares, milhares de pessoas famintas, desesperadas, perderam tudo, famintas, desesperadas, saíram aos milhares, se dirigindo para a Fortaleza desesperadamente. E aí, o que faz o governo federal e o governo estadual? se juntam, organizam campos de concentração no entorno de Fortaleza para impedir que essa população faminta e desesperada chegasse na cidade de Fortaleza e incomodasse as elites. Cercaram essas pessoas, botaram policiamento em volta dessa cerca e esperaram as pessoas morrerem, morreram milhares de pessoas de fome e de sede. Quer dizer, um Estado que se une, governo federal, governo estadual, para um superestado contra famintos para defender as elites. E agora nós vemos o oposto. Quer dizer, você vive hoje uma seca que talvez tenha sido tão terrível quanto aquela e você vê o Estado, o governo federal, com toda a sua estrutura, com o governo do Estado, no caso do Ceará, mas também de tantos outros que nos apoiaram e que foram nossos parceiros na agenda, no semiárido, nesse período de seca, se juntar para tentar fazer exatamente o oposto, garantir que essa seca fosse o menor sofrimento possível para o nosso povo. E a gente não teve êxodo, o povo não abandonou a terra, sofreu, porque a seca foi muito dura. E, quando a gente começou o nosso plano, então, primeiro, acho que olhar esses dois momentos. Nós passamos por uma seca agora também. Olha o que é a diferença do Estado brasileiro. Nós não estamos falando de uma coisa medieval, nós estamos falando de uma história recente, de 1930, acabou de acontecer no Brasil, e a forma diferente como o Estado brasileiro atua, de um lado, para defender elites de famintos e de pobres desesperados, e, de outro lado, para apoiar agricultores familiares, garantir dignidade, garantir que eles se mantivessem na terra, porque nos interessa, interessa por quê? Não só porque é direito deles, mas interessa que a produção seja mantida, que a gente não perca a qualidade genética, que a gente não perca nossos animais, que a gente continue produzindo aquele monte de coisa que se dizia que eu estou com a cisterna produzindo coentro, para desespero dos gaúchos que não gostam de coentro, nós estamos aqui produzindo mandioca, estamos produzindo feijão, estamos produzindo verduras, não é? Então, mandioca, feijão, o povo gosta. Ai, ai. Bom, então, eu acho que a gente tem esse olhar que nós temos que fazer para trás e nós temos que dizer o seguinte, esse Estado é um Estado novo. Esse Estado novo, ele não só é uma postura nova do ponto de vista de pegar dinheiro do orçamento e colocar para isso, porque isso não foi só ideias, nós não estamos falando do plano de ideias, nós tivemos um monte de ideias bacanas, certo? Inclusive porque fomos tensionados permanentemente pelo movimento social para dar respostas que sejam respostas adequadas, mas isso foi investimento, isso é decisão política, significa, eu quero botar dinheiro para o fomento, eu quero botar dinheiro para a terra, eu quero botar dinheiro para fazer as cisternas e nós estamos construindo um novo Estado, não só um Estado que olha e fala, eu tenho que ser diferente para chegar nos mais pobres, eu tenho que ter uma estratégia diferenciada. Para universalizar a assistência técnica, não basta dizer que vai universalizar, porque a assistência técnica para os mais pobres tem que ser diferente dos demais que já estão incluídos. Então, nós temos, esse é o novo Estado, o Estado que olha as diferentes carências, necessidades, as diversidades desse país maravilhoso, tem que olhar mais ainda, mas é um Estado que está na fronteira da modernidade. Isso que nós estamos vendo aqui, que nós só conseguimos porque nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos junto com o MDA, nós trabalhamos junto com o INCRA, estamos construindo uma agenda diferenciada em assentamentos, é um orgulho poder fazer parte dessa transformação do Estado brasileiro que trabalha em parceria, que não fica, quem vai aparecer na foto, não, vai todo mundo para a foto, certo? E vamos comemorar todo mundo junto como nós estamos fazendo hoje, comemorando o que, para mim, é uma surpresa. quando nós lançamos o plano, a parte de inclusão produtiva para a areia, nós acabamos vivendo essa seca muito forte. A coisa que mais me desesperava era que nós não íamos poder mostrar os resultados do plano e mostrar que a estratégia já estava certa. No urbano, nós íamos conseguir fazer isso, e no rural, não. Por quê? Porque, mesmo nós tendo cumprido nossas metas de ater, de tudo, nós não tínhamos a produção, quer dizer, as sementes não brotaram, nós conseguimos minimizar o sofrimento do nosso povo. Mas, não, hoje, vocês vão olhar no resultado, a renda do nosso povo no rural, mesmo na seca, tirando o Bolsa Família, tirando as transferências governamentais, a renda aumentou. É chocante isso. Quer dizer, nós conseguimos fazer exatamente o oposto do que é a história no Brasil. e é aquilo que a gente sempre sonhou, não só o sonho de cada um individual, mas o nosso sonho de projeto, que é o projeto de convivência com o semiárido, de mostrar que é possível, de mostrar que... Nós estamos fazendo isso aqui, eu queria convocar todos para olhar os nossos resultados. Por fim, quando eu falo que a gente trabalhou junto, significa que a gente fez junto tudo. A gente fez um diagnóstico junto lá em 2011, e nós sentamos na mesa com todo mundo aqui, MMA, MDA, INCRA, todas as equipes do governo e fizemos um diagnóstico juntos, fizemos um planejamento juntos e executamos juntos, e agora nós estamos colhendo juntos os resultados desse trabalho e temos que projetar para frente tudo ainda que nós temos que fazer como projeto político. e, por fim, que eu já falei bastante, ninguém me deu o cartão laranjado aí, mas, pessoal, é, não é? Todo mundo tem juízo, não é? Cadê o cartãozinho? Eu acho que a gente sempre... A gente partiu de um princípio que é a fome e a miséria não são fenômenos naturais, que é o velho texto do nosso querido Josué de Castro. Eles não são... O Brasil sempre foi um grande produtor de comida e o povo passava fome. O Brasil sempre foi um país de abundância, um dos maiores PIBs do mundo, e o povo era miserável. Quer dizer, a fome e a miséria não são fenômenos naturais. Eles só conseguem ser combatidos e superados com a ação política e com o Estado. O povo sempre nos ajudou, a caridade, a filantropia, a ação social, mas só quando o Estado tomou as rédeas e resolveu botar dinheiro, transformar em escala políticas públicas, muitas delas surgidas de experiências da sociedade civil, como são tantas que nós colhemos e transformamos em políticas públicas, as próprias cisternas, mas tantas outras experiências que a gente arrecadou do conhecimento do povo e transformou em políticas públicas, mas a gente só deu escala e impacto real quando o Estado assumiu. Eu acho que a gente não pode naturalizar a pobreza e a miséria, mas a gente também não pode naturalizar o que nós fizemos. Fazer levar 15 milhões de pessoas no meio rural, que estavam nas trevas, que não tinham energia para a luz, para todos, não é natural. Isso é metade do campo brasileiro. Dos 30 milhões de brasileiros que estão no campo, 15 milhões... O Brasil levou 500 anos para levar energia elétrica para uma parte do rural. Nós, em 12 anos, levamos para 15 milhões de brasileiros. É metade da nossa história em 12 anos. Nós passamos 500 anos sem ter acesso à água de forma democrática, uma água que caía do céu. Nesses 12 anos, nós fizemos um milhão de cisternas. Isso não é pouco. Um milhão de trabalhadoras tendo registro civil. Isso não é pouco. Nós não podemos naturalizar. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter a ambição de fazer muito mais. Mas nós temos que comemorar. E nós não podemos achar que isso é natural e que isso foi feito porque era a nossa obrigação. Se fosse obrigação, já tinha sido feita há muito tempo. É obrigação do Estado, sim, mas é decisão política. Isso só aconteceu porque nós estamos juntos nessa caminhada. Temos que continuar juntos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada aos nossos parceiros. Parabéns a todo mundo. Não estava previsto, Tereza. Eu só cometi um esquecimento de cumprimentar a Letícia, lá do nosso Ministério, que é quem coordena todas as nossas ações do Ministério. Então, eu queria agradecer muito a ela, uma salva de palmas a ela. Eu tinha me esquecido. Obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.